Vendido ao canal Lojinha da Sousinha, eu sou a Sousinha. No tutorial de hoje eu vou mostrar como fazer esta necessaire de tecido. Tem o tamanho ideal para poder colocar na sua carteira com as suas coisas pessoais. E é muito fácil de fazer. Se gostar, carreguem gosto. Se não está inscrito, convide a inscrever-se e ativar o sininho para receber as notificações. E partilhe com os amigos que ajudam a crescer o canal. Vamos ver o passo a passo? Vou precisar de dois tecidos diferentes para a parte da frente. E este aqui tem 23 por 7 de altura. E este tem 23 por 12 de altura, que é a parte da frente. Este é a parte de trás e tem 23 por 17. O forro são dois e é 23 por 17 de altura. Um fecho de 25 centímetros. Manta R1. Esta fininha que de um lado tem cola, do outro lado não tem. Tesoura, alfinetes, máquina de costura, ferro de engomar e uma fita decorativa. Isto é uma opção. Eu escolhi uma fita grega. E também um calcador de fechos. Estas três peças, que é as duas da frente e uma de trás, vocês vão colar a manta R1 ao tecido. No avesso do tecido e passam a ferro com a temperatura no mínimo. As minhas já têm. Depois disto, vocês vão pegar nestas duas peças da frente e vão colocar direito com direito. E vou alfinetar. Vou à máquina de costura e vou cozer aqui até aqui, rematando início e fim. Já está cozido. Vou abrir com o ferro de engomar. Já passei a ferro. Vou colocar agora a fita grega por cima. Eu vou cozer. A parte da frente, com o direito virado para cima. Vou colocar o fecho também virado para baixo. Direito com direito. Direito com direito. Vou também colocar. Vou alfinetar. Agora vou à máquina de costura. E vou cozer aqui em cima. Rematando início e fim. E com o calcador de fechos. Já está cozido. Vou virar. Este tecido de trás. Vou colocar direito para cima. O fecho vou colocar o direito em cima deste. Direito do fecho com o direito do tecido. Coloco aqui. E o direito do tecido do fogo também vou colocá-lo para baixo. Vou alfinetar os três juntos. Tendo cuidado também dos lados. Já está alfinetado. Agora vou cozer. Colocar o fecho para o meio. Eu vou cozer. Coloco o pressor para trás. Assim. E continuo a cozer. Já está cozido. Agora vou virar para o direito. Vou abrir. E vou verificar. Que está direito com direito. E direito também para fora. Está correto. Portanto eu agora vou passar aqui a ferro. De um lado e do outro. E depois vou à máquina de costura. E vou rebater aqui a costura. Fazendo aqui uma costura deste lado e deste. Mas com o calcador da máquina normal. Vou separar os tecidos. Os dois exteriores. Os dois do forro. Vou abrir um pouco o fecho. Vou alfinetar o forro com o forro. E o tecido exterior um com o outro. Vou alfinetar por todo. Aqui nesta parte que o fecho está aberto. É fecho com fecho. Assim. E vou alfinetar. Mesmo no fecho. E apanhando também o tecido. E deste lado. Vão dobrar. Fecho com fecho. E vão também alfinetar. Agora vocês vão cozer em toda a volta. Deixando ficar uma abertura aqui em baixo. Mais ou menos 3 a 4 dedos. Para poder virar. Portanto eu vou cozer. Depois de cozer. Depois de cozer. 4 cantinhos. A caixinha de leite. Com 3 centímetros. Eu fiz aqui um cartãozinho. Vocês podem fazer com a régua. Portanto coloco aqui. Dentro da costura. E vou arriscar. Os 3 centímetros. Assim. Da costura. Para dentro. E este aqui também. Vou fazer igual. Da costura para dentro. Estou a fazer com caneta. Vou fazer deste lado. E na parte de trás também. Agora vou arriscar. Depois de arriscar os 8 cantos. Eu vou abrir. Eu vou também abrir a costura. De um lado e do outro. Para poder ficar certo. E agora vou arriscar. Cozer. Fiz aqui a costura por cima do risco. E vai ter certo com a parte de trás. Vou cortar. E vou fazer os outros cantos que faltam. Este. Deste lado também. E deste lado. E deste. Já volto. Já fiz os 4 cantos. Vou cortar o excesso do fecho. De um lado. E do outro. Agora vou virar. Os cantinhos aqui estão certos. Aqui também. Vou arranjar aqui o canto do fecho. O forro. Colocam a abertura para dentro. Cozem aqui com um ponto invisível. Ou com a máquina. Depois colocam para dentro. Podem também fazer aqui uma decoração no fecho. Como tenho este aqui. Que é o tancel. Eu vou colocar aqui. Espero que tenha gostado. E se gostou. Não se esqueça de clicar em gosto. Muito obrigada por ter assistido. E até breve. Beijinho. Tchau.